Olá a todos e bem-vindos ao 11º Sem Filtro. Já só faltam 3 para deixarmos de estar juntos todas as semanas, mas não faz mal, porque eu hoje tenho uma grande notícia para vos trazer. Hoje este Sem Filtro é feito, gravado a partir do Estúdio 1, que vai receber as semifinais do Festival da Canção. E como é que está este estúdio? Está assim. É o Estúdio 1, como aconteceu nos últimos anos, que vai receber então as semifinais do Festival da Canção 2020. A primeira semifinal, como vocês sabem, como é evidente, acontece já neste sábado, no dia 22 de Fevereiro, à noite. Por isso não podem perder, podem assistir a tudo na RTP1, como vocês também sabem, ou então na RTP Play. A segunda semifinal acontece no dia 29 de Fevereiro, aqui também no Estúdio 1, em Lisboa. Já demos bilhetes para assistir a estas semifinais. Um grande beijinho aos 10 contemplados que vêm até acompanhados para assistir a estas semifinais. E hoje, para que todos os outros não se sintam à parte, quis mostrar-vos aqui o que é que está a acontecer aqui no Estúdio 1 da RTP. Os ensaios começam amanhã, mas neste momento fazem-se alguns ajustes de luzes, ensaiam-se algumas coisas para que amanhã, quando for o primeiro ensaio, estes artistas da primeira semifinal já tenham as coisas mais ou menos orientadas e possam ser alteradas também algumas coisas. Quem espera mais um bocadinho, espere-te lá mais um bocadinho. Ora, como conseguem ver, não há grandes diferenças do cenário do ano passado. Aqui por trás vão ficar sentados os sete jurados, que vocês já conhecem. Ontem já divulgámos nas nossas redes sociais e também no nosso site em rtp.pt barra festival da canção. Quem é que são os sete jurados deste ano? Temos connosco, para avaliar estas canções da semifinal, a Anabela, a Capicua, temos também o Rui Miguel Abreu, temos o Miguel Ângelo, a Isilda Sanches e o Conan Osiris. Bom, na verdade, acho que me falta um, falta-me o Eber Marques. Falta-me o Eber Marques. São sete os jurados que vão estar aqui então a avaliar estas canções destas semifinais, mas vocês também sabem que 50% desta votação depende, obviamente, do público. Por isso, se têm canções favoritas nesta primeira semifinal, votem nas canções de que mais gostam. Isto porque só quatro destas oito é que vão seguir para a final. As semifinais são duas, por isso podem escolher quatro da primeira e quatro da segunda. No dia 7 de março, vamos todos rumo a Elvas, ao Coliseu Ronda Malmeida, para assistir então à grande final, que vai juntar as oito canções finalistas escolhidas pelo público e por este júri que está aqui nas semifinais. Na final, é ligeiramente diferente, mas sobre isso falamos mais à frente. Uma coisa que eu tenho mesmo que vos dizer, e isto é mesmo, mesmo importante, é que já estão à venda os bilhetes para a final que acontece então no Coliseu Ronda Malmeida em Elvas, mas já há bilhetes esgotados. É, já há bilhetes esgotados. Por isso, se ainda não compraram o vosso, eu aconselho a apressarem-se. Na Ticket Line já estão esgotados os bilhetes para o primeiro anel aqui do Coliseu Ronda Malmeida, que fica em Elvas, e só sobram bilhetes para o segundo anel. No entanto, no posto de turismo em Elvas, ainda há bilhetes que vocês podem comprar e por isso, se estão mais perto de Elvas, passem então lá a ver se ainda há bilhetes. Mas, não sei, entre gravarmos isto e vocês verem, quem sabe, também não esgotaram. Mas se querem assistir a esta final in loco, eu acho que vocês têm mesmo que abraçar-se e comprar, pelo menos online, na Ticket Line. Bom, daqui não tenho muito mais para vos dizer. Podia mostrar-vos a Green Room, mas ainda não está pronta. Hoje ainda há programas a serem gravados no estúdio, onde vai acontecer a Green, ou o que vai acontecer, onde vai ser, no fundo, a parte dos bastidores, onde os artistas vão esperar antes e depois de atuarem. E por isso ainda não vos posso mostrar a Green Room, mas acho que já foi um bom presente. Mostrar-vos aqui o estúdio, onde vão acontecer então as semifinais. Amanhã, e esta é uma novidade que eu tenho para vocês, vou estar aqui nos ensaios. Os ensaios já começam amanhã. E por isso, se vocês deixarem algumas perguntas, quem sabe que se eu não vos posso mostrar também algumas coisinhas que vão acontecer nos ensaios. Um bocadinho daquilo que vai acontecer, isso está garantido. Vou-vos mostrar um bocadinho de todas estas oito canções que vão então estar a ensaiar amanhã para depois estarem na primeira semifinal. O que acontece no sábado à noite, dia 22 de fevereiro, aqui no Estúdio 1 da RTP? Daqui é tudo. Se tiverem algumas perguntas, não se esqueçam de deixá-las aqui nos comentários e também de subscrever o canal do YouTube do Festival da Canção. Já somos 57 mil subscritores, mas queremos ser mais, não é? Por isso, subscrevam o canal, deixem os vossos comentários, ativem então as notificações também no YouTube do Festival da Canção, passem no site, fiquem a par de tudo e não se esqueçam de ouvir as canções, as oito canções desta primeira semifinal para saberem quais é que são as vossas favoritas. Não se esqueçam que ver os vídeos no YouTube não é equivalente a votos. Por isso, no sábado, precisamos que vocês votem nas vossas canções favoritas. Um grande beijinho, daqui é tudo. Até sábado.